Salve pessoal, a gente pegou seu cafezinho dessa batatinha? Pois é, o vídeo de hoje é um vídeo com título polêmico. Jogando o jogo eu venho percebendo que quando eu vou apugar, eu acabo encontrando poucos evokers, principalmente evoker devassação, preservação até encontro, pra fazerem minhas pedras, fazer meu gameplay. Isso me deixou um pouco curioso, quando eu vou olhar na internet, vou lá em forums, eu encontro pessoas questionando ali a gameplay do evoker, dizendo que o Daktir não empolgou, por causa da aparência e outras coisas, isso me levou a pensar se o Preservação e o Devastação, os evokers, eles floparam com relação a outras classes que foram lançadas no passado, como os mais recentes, o DH no Legion e o Monge no Pandaria. Será que o status dessa classe hoje, quando comparada a essas classes do passado, tá melhor e tá pior? Nesse vídeo o meu objetivo é justamente isso, responder primeiro a seguinte pergunta, o evoker flopou ou não? E pra fazer isso, eu vou tentar não usar da opinião, mas sim usar números, tentar analisar números do PVE, números de Mythica+, e de Raid, e comparar entre essas classes lançadas no passado e o evoker hoje, pra chegar a um veredito, flopou ou não flopou. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Depois que a gente definir se flopou ou não, a gente vai fazer a segunda parte do vídeo, em que eu vou analisar possíveis hipóteses que possam ter levado a flopar ou não, e dizer se essas hipóteses são relevantes, e se for, qual é mais importante do que a outra. Galera, esse vídeo eu adorei fazer, foi muito gostoso, espero que vocês gostem, e se você curtir, se inscreve no canal, dá like, comenta, que ajuda a gente demais. Bora pro conteúdo. Vamos pros dados, então, pra gente poder tentar ver se flopou o evoker ou não. Bom, galera, primeiro eu vou usar aqui o Raider.io. Quando eu tava analisando os dados, eu coloquei em Class Frequency Per RAM, nessa abdinha que você coloca, o quão frequente é essa classe aparecer em cada RAM de Mythica+. E aqui eu coloquei independentemente do nível de Mythica+, porque eu quero saber o geral se as pessoas estão jogando com o evoker. As informações foram coletadas no dia 9 de fevereiro, e da Season 1 de Dragonflight. Se a gente pegar, então, o evoker geral, ou seja, devastação e preservação juntos, a gente tem 7.6% de toda a amostra de classes de pessoas que jogam com evokers. Isso coloca o evoker sendo uma classe mais jogada, que o monge, que o bruxo, que o mago, que o xamã, que o DK, que o sacerdote, que o rogue. Paladino, ela tá empatadinha ali. Então, coloquem ela entre a quinta e a sexta, dependendo se você colocaria o paladino na frente ou atrás, tá muito parecido os números classe mais jogada. Nada mal, né? Só que o problema de você analisar os evokers como um geral, é que você tá colocando o healer junto com o devastação, e isso não é o ideal, porque... E se uma flopou e a outra não? Que também é uma possibilidade. Então, pra esse artístico ficar um pouquinho melhor, vamos separar o DPS do healer. E aí, a gente vai na bazinha do Raider.io, que coloca só pra gente analisar os DPSs primeiro. E é aqui que a gente vê que tem uma coisa estranha com devastação, principalmente. Quando a gente pega só os DPSs, 5% deles são devastação da amostra total. E nesse sentido, ele se torna o nono DPS mais frequente em Mythica+. Estando atrás do DH, que tá com 10.2% de HDPS, do Demonologia, com 7.4%, do Monge, com 7.2%, do Ladino Fora da Lei, com 7.1%, do Hunter MM, com 9%, do Hunter BM, com 6.1%, do Horror Fury, com 7.3%, e do Xamã Aperfeiçamento, com 5.4%. Ou seja, ele é só o nono DPSs mais jogado. Já não parece tão legal. Só que, essa informação um pouco solta, é um pouco estranho de analisar. Então, pra ajudar a gente a entender isso, uma boa ideia é a gente pegar e comparar com o DH, que é uma classe que tem DPS, tem tanque DPS, mas que é uma classe que foi lançada, antes do Evolve, que era a última classe a ser lançada, e foi lançada no livro. Pra isso, a gente vai olhar aqui no Raider.io, os dados e as informações com relação a Season 7.2, que é algo que a gente consegue ver melhor aqui, não tem como a gente ver a primeira Season aqui no Raider.io, ela só tem a partir do 7.2 do Legion. Então, infelizmente, o melhor seria poder analisar na primeira Season, que é quando a Hype tá lá em cima. Não tem essa informação no Raider.io, eu tive que analisar a Season 7.2. E olha que interessante, quando pega a Season 7.2, o DH, é que contando o DPS com o tanque, é a terceira classe mais jogada, só perdendo do Druida e do Paladino. Mas, quando você separa só entre DPS, exclui a classe como um todo, mas pegando a expect de DPS do DH, ela é a segunda mais jogada no Season 7.2, com 13.7%. Sendo que tá apenas atrás dos Hunters, dos Caçadores, com 14.7%. E quase empatado com os Magos, com 13.2%. Mas, lembrando que aqui, nessa informação, ele traz os Caçadores, que são três Specs de DPS, como tudo junto. É como ele traz a informação aqui. Então, se você fosse desmembrar, talvez ele fosse até ainda na frente dos Caçadores, sendo a classe mais jogada. E isso é impressionante. Ele é a segunda, e quem sabe a primeira classe DPS, mais jogada na segunda Season, na terceira Season, desculpa, do Legion. E quando a gente compara com o Drac Tear, é a nona entre os DPS. Alguma coisa tá estranha com devastação. E agora, vamos ver o Preservação, e fazer uma comparação com o Monge, que é uma classe de Jiria de Pandaria. Quando a gente pega só os Healers, o Preservação é o segundo Healer mais jogado em Mythica+, no momento, perdendo apenas pro Druida. Ele corresponde a 23.1% de todos os Healers de Mythica+, sendo que o Druida corresponde a 33.8%, o Pala a 10.6%, o Sacerdote a 19.2%, e o Xamã a 8.6%. O que é algo muito positivo, na verdade. Ele é o segundo Healer mais jogado, um Healer muito popular durante todo World of Warcraft, se você analisar no Warcraft Logs, as informações de Druidas jogando, sempre é uma classe muito popular, mesmo quando a tela não tá tão boa, e, nesse momento, o Preservação é o segundo Healer mais frequente de Mythica+. Parece bom isso. Infelizmente, porém, a gente não consegue comparar a Preservação com o Monge, o Monge Curador, porque o Monge veio lá em Pandaria e não existia Mythica+. Para poder fazer essa comparação, a gente tem que ir para a Raid, e aqui a gente muda de Site, vai para o Warcraft Logs, e aqui a gente vai analisar a quantidade de Parses que tem. Primeiro, vamos ver o Preservação. A gente indo no Warcraft Logs em Raid, eu vou colocar aqui todos os chefes, e aqui a gente pode colocar na dificuldade Mítica ou Heroica, muda um pouquinho as estatísticas, mas elas são parecidas. No Mítico, o Preservação é simplesmente o Healer que mais tem Parses, ou seja, é o Healer mais jogado. Ele tem 38.979 contra 38.330 do Druida Restauração. Os dois muito próximos ali, muito juntinhos na colocação. Por outro lado, a gente pode analisar na Heroica, e na Heroica muda um pouquinho. O Restauração, ele está à frente do Preservação, mas também bastante próximos ali, um próximo do outro, e o Preservação, ele é o segundo depois do Druida. do Druida Healer. Então, na Raid, o Evoker está bem colocado também, é o Healer que tem mais Parses. Então, vamos comparar o Healer com como era o Monge raidando lá, e quando ele lançou em Pandaria. Infelizmente, aqui de novo, a gente não tem informações da primeira Season de Pandaria. A gente só tem realmente informações estatísticas no Warcraft Logs, a partir de Sijio Afogrimar. Então, e a gente também, naquela época, não conseguia pegar as estatísticas de todos os chefes juntos. Então, a gente acaba tendo que pegar de chefes individuais. Mas, independentemente do chefe, o Parse, ele se mantém. E o Monge, em todos os chefes, ele é o quinto Healer dos seis Healers que tinham disponíveis naquela época, na frente apenas do Holly Priest. com 1.013 Parse no total. Qualquer boss que você pegar, e tem boss que ele tem Healer mais e outros que Healer menos, ele sempre vai se manter como o quinto Healer mais jogado dos seis, na frente apenas, do Holly Priest. É engraçado, porque o Pandaria, ele teve uma característica em que o Disque Priest, em raid, ele foi o Healer absolutamente dominante. Foi uma época que ele tinha, eu esqueci o nome, que era uma bolha que gerava escudo, faz muito tempo eu não lembro mais, mas que era muito apelona, ele conseguia curar tudo, ninguém conseguia curar com um Disque na raid. Tanto é que, depois de Pandaria, eles tiveram que reformular o Disque para que ele pudesse permitir que os outros Healers curassem. Então, existia um poder absoluto do Disque, que era o Healer mais jogado nessa época, mais próximo ali também do Paladino e do Druida. Eles também eram Healers muito bem jogados, mas a gente vê que é engraçado, na expansão em que o Monge veio, ele teve um desempenho muito pior que o Preservação. E agora vamos comparar os números de raid do Evoker Devastação com o DH. A gente já viu que nas Mythicas Mais, o Evoker Devastação tomou um pau do DH. Mas vamos ver se na raid isso também se confirma. Até porque, historicamente, a gente vai falar isso mais pra frente no vídeo, mas historicamente o DH era muito apelão nas Mythicas Mais e na raid era forte, mas não era tão apelão assim. Mas vamos ver o que a gente vai encontrar nessa informação. Quando a gente pega a câmera dos encarnados, a gente vê que o Devastação ele é o 9º DPS mais usado em raid com 24.234 parques. 9º DPS. Pouquinho longe. Não tá tão legal. E olha, a gente vai falar isso mais pra frente, mas ele é um bom DPS pra raid. Quando a gente olha ali, na primeira temporada do Legion, que era raid Pesadelo e Esmeralda, a gente tem o DH DPS como o 3º maior parque, só atrás do Mage Fire e do Hunter M&M. Ou seja, novamente, o Evoker toma um Devastação, toma um pau do DH na competição. Ele é o 9º DPS mais jogado em raid contra o DH, seu 3º DPS mais jogado na raid na primeira Season em que ele foi lançado. Então vamos ao veredicto depois de todas as informações. Eu sei que é bastante número, bastante coisa, mas resumindo as informações, o DH comparado com o Evoker Devastação, ele foi superior tanto em Mythica+, quanto em raid. O Devastação em Mythica+, ele é o 9º DPS mais jogado e o mesmo vale para raid, ele é o 9º DPS mais jogado em raid. Enquanto que o DH em Mythica+, ele era entre o 2º e o 1º DPS mais jogado, depende se você considerava o caçador porque você podia desmembrar as specs e tudo mais, que é uma informação que não é trazida, mas ele era o 1º ou o 2º e em raid ele é o 3º DPS mais jogado na 1ª Season do Legion. Então, 9º contra 1º 2º e 3º. Nitidamente, por ser a Season em que você está lançando o Evoker, eu acho que dá para dizer que o Evoker flopou. Flopou é uma palavra forte, né galera? Mas enfim, comparativamente por número de jogadores que estão jogando a classe nos conteúdos de PVE, Mythica+, e raid, não pegou, não empolgou. Mas por outro lado, o Preservação, o Healer, o Evoker Healer, ele não flopou. Por quê? Ele, comparativamente ao Monge, está dando um pau. Claro que a gente só tem raid para comparar, mas mesmo em Mythica+, a gente não compara, ele é o 2º Healer mais jogado, só perde o Pudruida. E em raid, ele é o Healer mais jogado na Mythica e é o 2º Healer mais jogado, só perde o Pudruida de novo, na Heroica. Então, Preservação, não dá para dizer que flopou. O veredito é esse, então, não dá para dizer o Evoker flopou. A gente pode dizer que a espécie de DPS não empolgou e a espécie de Healer mandou bem e empolgou. Agora que a gente tem a nossa conclusão, vamos às hipóteses que podem ter levado o Evoker Devastação a ter flopado. Eu vou colocar aqui 3 hipóteses, mas uma pode ser desmembrada em duas. A primeira que eu vou analisar é a aparência. Muita gente coloca que o Evoker é lagartixa, não é um dragão, é muito feio, é mago, desmilinguido, com os olhos bugaiados, tudo esquisito ali. Vamos ver se esse é um problema. Vamos analisar isso. Outra questão é questão de meta. Será que o fato do Devastação ter flopado envolve questões do meta? Vamos analisar isso. e a terceira diz respeito ao gameplay da classe. Será que o problema está no gameplay? Será que tudo é problema? E se tudo for problema, tem um que é maior que o outro? Tem um que influencia mais que o outro? E dentro da aparência eu vou destrinchar numa questão de identidade de classe também, que eu acho que é uma coisa importante. Bora então para as hipóteses. Aparência, galera. O pessoal fala que é uma classe feia, que os dragões não foram bem feitos, eles são muito franzinos, que a raça de dragão certa é uma raça mais pompuda, essa raça realmente representa lagartixas, RPGs, não empolgou. A questão dos transmogs você consegue colocar na forma humanoide, embora as customizações sejam lindas com relação ao direct na forma de elf lá e tudo mais. E de dragão também tem bastante opção. Mas será que essa é a principal hipótese? Galera, aqui é mais opinião, mas vamos lá. eu acho que pode influenciar. Até porque o DH que foi um sucesso, a gente viu através dos números que foi mesmo, comparativamente com devastação, ele é esteticamente muito foda. E aí eu entendo que o devastação, principalmente uma classe de DPS, o direct deal pode não empolgar tanto a aparência dele. Mas eu acho que com certeza a aparência não é o principal motivo do flop do devastação. Porque se fosse, segue meu raciocínio, o preservação tinha que ter flopado também. E a gente viu nos números que não flopou. A galera está jogando de preservação. É o segundo mais jogado em raid mítica, primeiro em raid heroica e o segundo mais jogado em mítica mais. Então a galera está jogando de preservação e não está se incomodando com a aparência. Então assim, embora eu concorde que a aparência da classe possa ter sido sim um fator de deixar a galera menos empolgada, eu acho que com certeza esse é o menos importante dos problemas. É o que menos influencia, porque se fosse tão importante assim, o preservação teria que ter flopado também. Então essa é a primeira conclusão que eu tiro. Mas aqui vai ter uma outra coisa que é a identidade de classe, que é um subtópico dessa questão da aparência, mas que não tem nada a ver com o fato do Drac Tier em si, mas sim com o desenvolvimento da classe. E aqui é onde eu acho que o preservação acertou e o devastação não. O preservação ele encaixa certo num tipo de classe de RPGs. Eu sou muito fã de Final Fantasy e preciso de do Tactics e sempre que eu remeto a classe eu lembro das profissões do Tactics. E o healer é o Time Mage, o WoW tem um Time Mage, que é o Evoker preservação. É muito claro, você tem as magias verdes, tem as magias que lembram um druidismo, mas é muito identitário a parte do tempo. Tanto é, ainda mais com a formação que tem hoje de Talento Bise e tudo mais, você joga com a Anomalia Temporal que é a bola do tempo tanto em Mythica Mais quanto em Raid. Não sei de PvP, mas em Mythica Mais e Raid ele é o Talento Bise e você vai jogar com ela nas dois tipos de combate. E tem diversas habilidades muito icônicas, reversão, você tem Rewind, você tem um monte de coisa que é muito clássico de um Time Mage. Então existe uma identificação clara num RPG do que é o Preservação. É um dragão mago do tempo. Muito bem definido. Já o Devastação, na minha opinião, falha miseravelmente nisso. O Devastação, ele é um dragão com magias do fogo e do gelo, porque eles quiseram representar os aspectos nisso. Mas você tem mago. O que é um Evoker? Muitas das classes que vieram, por exemplo, Cavaleiro da Morte, era a classe do Artas. O DH é a classe do Illidan. O Monge não é a classe de ninguém, mas é uma coisa do mundo. O que é o Evoker? Não tem muito uma identificação dentro do universo de Warcraft e nem fora. Foi uma coisa meio inventada e que, no caso do Devastação, falha em se identificar alguma coisa. Tem ali o Sopo do Dragão, tem um pouquinho de coisa dracônica, legal, mas é um mago de gelo e de fogo, um caster de gelo e de fogo que não tem uma identidade clara como o DH. Tem DH, cara? É o Blade Master. É aquele cara que pega a espada e sai cortando. E, cara, não tinha no WoW. Você tem um Outlaw, você tem um Rogue, quer dizer, mas o Rogue é uma coisa mais subterfúgio, tem um assassinato que é para ser um ninja, mas é uma coisa mais faquinha, mais escuridão. Não. O DH, ele vem para representar aquele cara que está com duas espadas na mão e sai cortando todo mundo em pedacinho, cara. E isso tem uma identidade clara quando você olha. O Devastação, para mim, é um mago, mago estranho. E não conseguiu chegar nesse ponto. É nessas horas que eu acho que faltou um pouco de criatividade deles. Eu acho que, por exemplo, o Bronze não precisava ser só cura, cara. Você podia ter feito um Time Mage de DPS, um Time Mage mais ofensivo, talvez, ou então, sei lá, cara, aí tem que pensar em ser criativo, mas eu acho que falha o Devastação nisso e isso influencia sim um pouco no fato de ele não ser tão popular. Mas, novamente, eu acho que esse não é o principal fator. Agora, vamos falar sobre o Meta. E eu já vou adiantar. Essa, para mim, é o segundo principal fator. Ele está acima da questão da aparência e da questão da identidade, mas vai estar abaixo do próximo. O Meta, vamos lá. eu acho que o WoW se transformou um pouquinho ao longo do tempo, principalmente com a chegada de Mythica+, e com o aumento de informação com sites como Raider, Pronto e Warcraft Logs. E eu acho que nessa pesquisa que eu fiz, a gente vai perceber isso ao longo do tempo. Como, por exemplo, lá em Seja of Ogrimar, de Pandaria, essa questão do Meta não era tão relevante que nem é aqui. Mas vamos lá. O Evoker Preservação, o Healer, ele é certamente Meta em todos os conteúdos do PVE. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. Ele é Meta em Mythica+, tanto é que se você olha os caras que estão fazendo as Mythicas mais altas, você tem um grande domínio Druidas e Evokers, muitos Druidas e Evokers, e tem o Elismer ali de Paladina porque é o Elismer, né, cara? Mas é Druida e Evoker que estão dominando a Season 1. Isso influi. Quando você olha o HPS de Raiden, não o DPS, mas o HPS de Healer em Raiden, o Evoker é disparado o maior HPS. Então, tem um fator aí que faz com que as pessoas queiram jogar de preservação. Já o Devastação, por outro lado, em Mythica+, ele está longe do Meta no momento, ele não é ruim, mas não é o Meta, e em Raiden, ele é quase Meta. Ele sobe bastante, está bem colocado. É o quarto colocado, pede só para o Arm, Subterfúgio e para o Shadow Priest. Então, bem colocado, está em uma boa posição em Raiden. Esses dados me fazem crer que estar no Meta é, sim, importante, a gente vê pelo Preservação, mas não é a única variável importante e não deve ser a mais importante. Porque o Preservação, embora não seja a Meta de Mythica+, hoje ele é o quarto DPS de Raiden, e quando a gente olha no passado, a gente encontra informações que também contrariam um pouco isso. Por exemplo, em Siege of Ogrimmar, em diversos chefes, o Monge Healer, ele era o segundo melhor Healer atrás do Disque Priest, mas ainda assim, ele sempre se mantinha como o quinto Healer mais jogado, independentemente disso. Quando a gente olha os dados de Druida Restauração em Mythica+, ele sempre foi um Healer muito jogado, independentemente do desempenho. Tanto é que em Shadowlands Season 1 e Season 2, ele está ali entre o segundo e o terceiro Healer mais jogado, mesmo longe do Meta, Xamã, o Paladino era muito mais preponderante e na Season 1, mesmo Paladino mais forte, o Druida Restauração, ele estava assim, porque é uma classe muito popular. E o DH também é um exemplo disso. Apesar do DH no Legion ter sido, sim, Meta em Mythica+, na Raid, ele era meio meio de tabela ali, estava na bitade ali, era medíocre e ainda assim era o terceiro DPS mais jogado em Raid. Então, o Meta influencia, mas eu não acho que seja o principal fator. E agora vamos para a hipótese que para mim mais explica e é mais importante que é o Gameplay. Bom, o Gameplay do Preservação, eu estou jogando de Preservação, eu posso dizer, eu gosto, eu acho um Gameplay da hora assim, eu me divirto jogando. Eu acho que as habilidades de DPS para Healer, quando se fala em Mythica+, elas são muito satisfatórias de serem apertadas, as habilidades de dano do Evoker dão muito dano, principalmente o Deep Breath, e o Sopro de Fogo e quando você sai voando ali em cima dos inimigos, essas habilidades são maravilhosas, você vê o teu DPS subindo muito e o fato delas serem habilidades que você vai usar em determinados momentos faz com que você fique livre para curar nos períodos que você não está utilizando essas habilidades. As habilidades de Heal, para mim, são também interessantes, ele tem ROTs, reversão no caso, para curar, tem CDs de cura interessantes que você pode usar o Extase para guardar, que é uma mecânica única de certa forma, nenhum outro Healer tinha o Extase que é uma mecânica bacana, é o Convoke que você escolhe, diremos assim, tem um cooldown de cura muito forte e muito satisfatório de ser usado porque ele é equivalente ao dano que você recebeu, então em momentos que você toma muito dano e você usa para salvar a tua vida, ela consegue salvar, porque ela vai responder o dano que você tomou. É gostoso de apertar o botão. Anomalia Temporal é um acerto deles, Anomalia Temporal é aquela bola que vai para frente. em Mythica Mais no momento o meta é que ela diminui o cooldown das suas habilidades mais fortes de cura para você poder usar suas habilidades de cura mais fortes mais frequentemente e no caso da rede ele espalha o Echo que é uma mecânica única também do Healer que faz com que você espalhe reversão o seu ROT para a galera. Então o Healer tem mecânicas únicas, tem o Echo, tem Anomalia Temporal, tem um DPS em Burst muito legal que até lembra um pouco o Paladino com o Ashen Hollow que são momentos escassos, não tão escassos mas são momentos que acontecem em determinados momentos que você vai dar muito dano. Para mim, o Preservação ele acerta na gameplay, eu acho divertido. Ele é mid-range, mas eu acho que para o Healer o fato de ser mid-range não atrapalha tanto que nem o do DPS. Em Mythica Mais atrapalha muito pouco na verdade, porque em Mythica Mais você está mais juntinho, menos gente. Em Raid, pensa na seguinte lógica, você tem num plano o inimigo, você tem os milis e os rangeds. O Evoker ele pode estar nesse meio termo numa raid e ele vai estar mais longe, o inimigo é quem vai estar mais longe. Claro que nem toda luta vai estar nessa configuração, é óbvio, né? Mas, por devastação eu vejo que é mais complicado, porque para ele chegar até o inimigo é uma distância maior e pode acabar ficando out-ranged. E aí que vem de novo o problema do devastação. O devastação para mim, ele não tem mecânicas únicas exceto pela recarga que você tem nas habilidades, que são os empoderamentos, mas tirando isso, eu não vejo mecânicas únicas no preservação que definam ele como uma classe única. Eu acho um gameplay batido, simples, de muito burst away, mas sem nada inovador. E principalmente com a grande dificuldade de ele ser um mid-range, que para mim, cara, não foi uma boa escolha, principalmente por devastação, atrapalha. Para você, DPS é muito frustrante, você tem que ficar andando para chegar mais perto para você conseguir acertar o mob. Você perde DPS, perde tempo, deixa um gameplay que não é tão agradável. E para mim, essa é a principal questão. Eu acho que o preservação não traz nada de inovador, ele não é que nem o DH, que cada habilidade que você aperta é uma skill extremamente única e satisfatória de você apertar. Ele tem habilidades simples, coisas muito banais e muito comuns que não trazem nada de inovador. E para mim, esse é o principal fato que faz com que a devastação precise de um retrabalho e precise ser pensado. Então, resumindo, se eu fosse analisar as hipóteses, eu diria que o principal problema do devastação e por isso ele falou que a preservação não está na gameplay. Uma gameplay com botões que não são satisfatórios de apertar, com uma estética de gameplay não tão agradável, por exemplo, quanto do DH e um simples que não é legal. O DH é uma classe simples de jogar, pegando como exemplo, mas que cada botão faz uma coisa muito única e especial e visualmente bonita, já no caso do devastação, não faz. Esse seria o primeiro ponto. Logo em seguida, eu colocaria como o segundo principal ponto a questão do meta, mas também batendo ali com a questão da identidade de classe que entra muito na gameplay também, né? E eu acho que é o terceiro ponto que tem uma certa relevância, mas é, de longe o menos importante é a questão da aparência do Drac-Tiro. Talvez se ele tivesse uma aparência mais pomposa, mais dragão, mais do que a galera pedisse, estaria sendo mais jogado, mas também convenhamos. Se a aparência fosse o problema, o preservação teria que ter flopado também. Então, essa é a conclusão que eu tiro de todos os dados que eu analisei. Eu sei, galera, isso é muito polêmico, muito controverso, deixa teu comentário o que você acha sobre tudo isso que a gente viu no vídeo, mas espero que vocês tenham curtido. novamente esse vídeo foi muito divertido para fazer e se você curtiu, deixa o like, se inscreve, comenta e dá sua opinião aqui embaixo. Tamo junto sempre, até uma próxima.